Óticas Diniz. Aos poucos vamos reabrir nossas lojas. Quero ver, hein? Pra te ver de volta nas Óticas Diniz. Atendimento seguro, óculos e equipamentos higienizados e promoção. Óculos completos a partir de 10 de 19,90. 10 de 19,90. Gostei de ver. Todo cuidado pra te ver de volta. Óticas Diniz.